Olá, iniciamos agora mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da Rádio e Televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado sobre temas da atualidade. Hoje nós vamos falar sobre internacionalização e vamos falar sobre a internacionalização na Unicamp. E para falar sobre esse tema, eu convidei para vir aqui nos estudos da RTV o professor Luiz Cortes, que é professor titular da Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp e também ocupa o cargo de vice-reitor executivo de Relações Internacionais da Universidade. Bom, eu sou Marcos Vinicius Osores, jornalista e pesquisador do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Cortes, eu queria primeiro que você fizesse um panorama, afinal, o que quer dizer internacionalização não para a universidade? Ótimo. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação poder falar um pouco sobre isso. A Unicamp, quando ela foi criada, ela já começou internacional, mesmo sem saber. Sem saber. Sem saber, porque esse conceito todo de internacionalização é relativamente recente. Então, quando ela começou com o Zeferino, trouxe... 66, né? Então, ele trouxe várias pessoas de fora, que já tinham pessoas de renome, que tinha lá muitos professores com bastante experiência internacional. Então, naquele momento, já existia, na Unicamp, um sentimento de que nós éramos uma universidade do mundo, em consonância com o que existia de melhor no mundo em termos de pesquisa. É, vamos dizer, e borbulhava... O Web Vapajim, que dá um nome para o Instituto de Física, né? Então, mas borbulhava dentro da universidade uma atmosfera, um ambiente de internacionalização, né? Perfeito. Todos professores indianos, professores argentinos, professores chineses, tal... E ingleses. Ingleses. Então, a gente acreditava que aquilo era uma coisa para sempre e que nós éramos diferentes do que existia no Brasil, éramos o futuro. Nós éramos o futuro. Não é verdade? Bom, foi a primeira universidade que nasceu sem a cátedra, né? Pois é. Lembrando isso. E eu mesmo, quando... No momento da criação da Unicamp, eu estava fazendo meus estudos ainda em Sorocaba, quando meus professores de ginásio falavam, olha, a Unicamp... Uma universidade nova. Uma universidade nova, que olha para o mundo e tudo isso. Então, depois nós tivemos a maturação, né? A maturidade. A maturidade desse quadro inicial. Passamos por um período em que começamos a acreditar que tudo era possível ser feito aqui, na década de 80, que era a criação dos cursos de pós-graduação, muito feito com... Sim. Formar pessoas aqui. E isso passou a ser a visão do CNPq, a visão da CAPES. Nessa primeira fase, boa parte dos alunos que eram professores foram fazer doutorado fora. Foram fazer fora, isso. Então, houve esse processo, essa onda de ir ao exterior. Exatamente, lembrado. É uma onda que teve, parou e aí nós começamos o nosso curso de pós-graduação. Projeto Qualidade, que trouxe a necessidade de todos os termos do doutorado e logo depois disso, um reconhecimento de que alguma coisa ia ter que ser feita porque nós estávamos ficando muito... Com consaguinidade... Endógenos. Muito endógenos e tudo. Então, isso, vamos dizer assim, coincidiu com o fim da década de 90, começo dos anos 2000, que a Unicamp... Espera um pouco. Nós vamos ter que olhar o mundo de novo. Nós vamos ter que voltar para o mundo de novo. Então, isso foi uma força, com uma força talvez diferente das outras universidades que iriam pela primeira vez. Perfeito. Nós estávamos retornando ao lugar de onde nós nunca devíamos ter deixado de estar. E isso aconteceu, esse processo de reinternacionalização da Unicamp acontece muito forte na graduação. Porque a pesquisa já estava, de alguma maneira, bastante internacionalizada, tudo. E era uma questão mais de melhorar a visibilidade do processo, porque muitos já tinham os nomes das grandes universidades do mundo, já era muito conhecido. Uma coisa também que possibilitou foi o aparecimento da internet. Apareceu. O aparecimento da internet mudou essa coisa do conceito de pesquisa a nível mundial. Mas, por exemplo, trazer a internacionalização para a graduação foi um marco. Isso foi um marco. E certas áreas da Unicamp tiveram um protagonismo nisso. Você vê as engenharias, sobretudo a mecânica elétrica, tiveram um protagonismo de fazer os duplos diplomas e tudo. E havia um pouco aquele medo... Isso começa nos anos 2000. Aquele duplo diploma que é a engenharia elétrica, a mecânica, que faz aqui na França, não é isso? Isso, aqui na França, com as escolas centrais. Com as escolas centrais de engenharia. Com as escolas centrais de engenharia. Com a engenharia na França. Um pouco aquele medo de que isso ia causar uma fuga de cérebro, não é? Exatamente. Mas que acabou, veja bem, nós... Então, esse processo todo de ver... Também, do ponto de vista regional, América Latina, a criação da UGM, da Associação das Universidades do Grupo Montevidéu, que voltou, criou assim... Espera um pouquinho, nós temos que olhar a América Latina? Então, tudo isso aconteceu junto e eu acho que a Unicamp está bastante internacionalizada. Quando você pega todos os indicadores, talvez o quesito onde a gente possa dizer que precisaria de mais atenção, que é uma coisa que o professor Itadeu tem tentado fazer, é trazer mais o mundo para cá. O mundo para cá. O mundo para cá. Eu gostaria até de falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é uma coisa importante. Nós recebemos um grande número de visitas, de delegações que visitam Unicamp por ano. O número lá varia em torno de 500... Delegações. Delegações que visitam... Que isso são de universidades? Universidades, basicamente universidades. Do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Austrália, Japão, sobretudo Europa... Isso é uma média de quase 500 visitas de delegação por ano. Ah, por ano. Por ano. Isso... Por quê? Porque quando você pega nos rankings, eles veem os rankings do mundo e latino-americanos, etc., a Unicamp está lá no alto. Nos rankings do mundo, 200, 250, mas entre as latino-americanas, no ranking da QS, por exemplo, nós estamos terceiro. Até a PUC do Chile, a USP e nós. Então, eles vêm para cá. Nós não precisamos nem... Qual é o objetivo dessas delegações? Então, eles vêm para cá porque eles sabem que aqui tem recurso humano de qualidade. E que se produz saber novo. Isso. Então, eles ficam particularmente interessados no assunto do Ciências Sem Fronteiras, do programa Ciências Sem Fronteiras do governo federal, que manda uma quantidade muito grande de alunos para o exterior, ao todo, ao todo são 100 mil, não é? Por ano, não é? Não. No programa, não. No programa todo, você não 100 mil. Você não 100 mil. Na primeira fase, 100 mil. Mas imagine o seguinte... Isso porque as empresas não entraram com capital, não é? Lembra que tem uma participação que era do governo e outra que era das empresas que... Então, mas imagine, por exemplo, o seguinte. Muitas das universidades boas, inclusive, do mundo, vivem com o pagamento de taxa de escolaridade. Perfeito. Tuixo, que eles chamam, não é? Vivem disso. Vivem disso. Vivem disso. Quer dizer, se você pegar as 20 maiores universidades do mundo, pelo ranking, tirando uma que é suíça, todas as outras, ou são americanas ou inglesas. Quer dizer, é uma coisa notável isso. E são universidades que cobram taxa de escolaridade. Tuixo. Então, quando eu olho o Ciência Sem Fronteira, o olho brilha, não é? Porque vê a possibilidade... Vê a possibilidade de trazer esse aluno para cá. E ter um aluno bom pagando. Pagando. Não é? Imagine, é um game game para eles fantástico. Certo. Para nós é bom, não deixa de ser bom. A gente tem algumas críticas ao Ciência Sem Fronteira, mas não são críticas de base ou de críticas destrutivas. Porque eu só queria acrescentar uma coisa. O Ciência Sem Fronteira é baseado um pouco no Erasmus. É um Erasmus brasileiro. O Erasmus é esse programa europeu, muito antes do Euro, foi quando começaram as primeiras conversas de integração europeia, as fronteiras ainda eram fechadas. Você lembrou muito bem. Enquanto as fronteiras ainda eram fechadas, o Erasmus foi o primeiro programa europeu a fazer com que os alunos fizessem esse intercâmbio. A Europa precisava criar a Europa. A Europa precisava e que a Europa falasse em outras línguas. Criar a Europa. Criar a Europa. E a primeira noção da Europa, quer dizer, no pós-guerra, nos anos 80, foi o Erasmus. É o Erasmus. É o Erasmus. O Erasmus foi decorrente da União Europeia. Decorrente da União Europeia. Exatamente. E criou-se o Bolonha, o processo de Bolonha. Ele vai junto, né? Vai junto. Vai junto com o processo de Bolonha. Vai junto com o Bolonha. E vai junto, tem o Erasmus, tem os programas complementares, o Alfa. Exatamente. Mas até hoje o Erasmus é o grande programa europeu de intercâmbio com estudantes. Não se permitia, eu acho que, diversos objetivos, né? Porque tem uma das coisas que eu, às vezes, eu conheço. Nós não temos um Erasmus no Unicamp. Nós não temos. Nós não temos o Erasmus na Unicamp. Mas eu estou dizendo... Latino-americano. Latino-americano. Que eu acho que deveria ter, isso seria muito importante, um Erasmus latino-americano. Para essa integração. Não, porque parece que nós estamos sempre ligados ao norte, né? Aos Estados Unidos e a Europa. E nos esquecemos do nosso sul-sul aqui e o nosso local. Sua leitura, eu acho, está perfeita. Local, né? É mais ou menos isso. Agora, uma das coisas que eu queria perguntar para você é o seguinte. O menino que sai daqui para o Ciências Sem Fronteiras, que ele fica... é um ano ou seis meses? Um ano. Um ano, seis meses. Qual que é o objetivo primeiro? É aprender a língua, uma outra cultura ou que ele aprenda alguma coisa lá? O que seria o mais importante dentro desse programa? Eu acho que na visão da presidente, é a ruptura com a coisa local, abrir os olhos para o mundo. Essa alteridade de se ver com outro olho. Eu acho que é mais a questão disso do que propriamente conteúdo. Porque... Inclusive, aprender uma língua, né, Cortes? Aprender uma língua. Mas eu acho que é mais a coisa central. Eu estou fazendo uma interpretação... Perfeito. De uma leitura do programa. Eu acho que é romper com o local. Com a... Mostrar para as pessoas que existe uma coisa aí fora. Que é importante, que é o futuro deles e tudo isso. Pensar muito bem. Eu posso ser diretor da Embraer, mas eu posso também ser diretor da Airbus. Sim. Não é verdade? Perfeito. Eu posso ter como método, sou médico formado na Unicamp, pensar em atuar no Instituto do Coração, mas eu posso também trabalhar no Instituto do Coração em Boston. Exatamente. Por que não? Essa visão de que nós temos que... Montpellier, por que não? Não é, por que não? O nosso engenheiro agrícola aqui vai trabalhar em Montpellier, vai ser o diretor do Agropolis de Montpellier. Perfeito. Quer dizer, nós temos... Nós não perdemos uma pessoa quando ela vira diretor da Airbus na França. Nós... O Brasil ocupa um espaço... A Unicamp ocupa um espaço, porque quando a gente pega ex-alunos da Unicamp, nós temos vários ex-alunos, CEO de grandes multinacionais espalhados pelo mundo. Assim como nós devemos permitir que, eventualmente, um francês venha a ser o diretor da Embrapa. Não é verdade? É uma coisa de vasos comunicantes aí, eu acho que... Eu que, junto com isso, queria perguntar do papel da vice-reitoria nessa questão do Ciências Sem Fronteiras. Porque nós mandamos aluno pelo Ciências Sem Fronteiras e mandamos alunos com outros recursos. Vários outros... Então, eu queria que você falasse como é que a VRE, a vice-reitoria, atua nesta coisa de mandar os alunos para fora. Nós temos um... Vamos assim, o norte do nosso trabalho tem sido o seguinte. Veja bem, até pelo fato do próprio professor Tadeu estar no seu segundo mandato, né? Ele teve uma experiência... Nós... Eu trabalhava também com ele já na então Cori, né? Então, nós discutimos muito, muito essa... Como é que vamos fazer e tudo. E nós chegamos à seguinte conclusão. Não vale muito a pena você colocar todo o esforço no atacado. Ou seja, nós decidirmos o que é bom para a universidade. Na questão da internacionalização. Nós achamos que muito do que deveria ser feito, deveria ser feito para estimular que as próprias unidades fizeram, fizeram um trabalho para saber o que é importante para elas. Então, esse é um processo, é um aprendizado. Você procura as unidades, você conversa com a unidade para que cada unidade da Unicamp faça o seu próprio diagnóstico. E identifique estratégias próprias, com quem quer fazer parcerias e por que quer fazer as parcerias, etc. Dentro de uma leitura de cada unidade. Somos 20 e poucas unidades dentro da universidade. Então, esse exercício individual de cada unidade com sua própria comunidade é importante para nós. E nós, a vice-reitoria, teria um papel catalisador. Por isso a existência dos editais internacionais. Perfeito. Que é uma coisa, um mecanismo anual. E nós vamos falar a sequência. Que nós vamos falar. E que é um mecanismo que nós estamos fazendo anualmente para estimular o interesse de cada unidade para pensar na sua internacionalização. Nós não queremos ter uma visão de internacionalização dentro da Unicamp. Nós queremos, até para pegar um pouco o Todos os Saberes, né? Sim. Nós queremos ter uma internacionalização que nasce do Todos os Saberes. É verdade? Perfeito. Te felicito pelo nome, né? Pelo nome, você sabe muito bem por quê. Então, eu acho que a nossa visão, a visão do professor Tadeu sobre o processo de internacionalização é uma visão pluralista. De que nós vamos legitimar o que a medicina quiser, o que as humanas quiserem, o que as engenharias quiserem. Nós não queremos, nós vamos possivelmente fazer algumas ações complementares. Perfeito. Dentro do... É interessante para a universidade fazer uma ação para a China? É interessante. Então, vamos fazer uma cooperação com a China. Aliás, que nós vamos falar também, que através da vice-presidente inaugurou o Instituto Confúcio. O Instituto Confúcio. Aqui na universidade. Exatamente. Estamos trabalhando agora para... Vamos dar aula de mandarim e de cultura chinesa, né? Isso. Isso é uma coisa interessantíssima, né? Interessantíssima. Se os jovens souberem aproveitar este momento do Confúcio, que o mundo está no Oriente. Você imagine quantas oportunidades existem hoje. Sem dúvida. Na nossa época, imagine, hoje... Para o jovem, hoje, esse mundo novo que se abre aí é gigantesco. Cortes, nós vamos ter que fazer um brevíssimo intervalo. Tenho o prazer aqui de receber o professor Luiz Cortes, que ele é professor titular da Faculdade Agrícola da Unicamp. E o cargo é vice-reitor executivo de Relações Internacionais da Unicamp. Mas, no próximo bloco, nós vamos falar sobre os editais que a vice-reitoria tem feito para incentivar a internacionalização da universidade. Nós voltamos já já com as nossas palavras cruzadas de hoje, que tem como tema internacionalização na Unicamp. Bem, voltamos com o segundo bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que eu tenho o prazer de receber aqui nos estudos da RTV, o professor Luiz Cortes, que é o nosso vice-reitor executivo de Relações Internacionais. Também é professor titular da Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp. E nós estamos falando sobre a internacionalização da Unicamp, esse papel importante de estar no mundo, pertencer ao mundo, nessa comunidade científica, porque o saber científico ninguém é dono. O mundo é dono, a civilização é dona desse saber científico. E, Cortes, eu queria pegar o seguinte, vocês publicaram um edital, o mês de abril todo que ficou, que são os editais abertos pela vice-reitoria na busca de internacionalização. Se não me engano, são sete tópicos esse edital. Qual que é o objetivo? Esse edital é todo ano que é feito o edital, não é? Isso, esse ano foi pela segunda vez. Esse ano foi pela segunda vez. Alguns frutos já renderam, que nós vamos falar um pouco mais na frente, que é o Instituto Confúcio, que está agora aqui no campo. Eu queria falar o seguinte, qual que é o objetivo desses editais e como é que você vê e da forma que esses editais contribuam para a internacionalização da universidade? Esses editais foram criados pela administração agora do professor Itadeu, com o objetivo de representar uma ação complementar ao que tudo que já é feito pelo Ciência Sem Fronteiras, pela própria FAPESP, pelo próprio CNPq, CAPES, etc. Quer dizer, é uma ação nossa que nós fazemos com o recurso da universidade e complementado com o recurso do Banco Santander. Perfeito. O Banco Santander é parceiro nesse processo de internacionalização. Exatamente. E nós começamos no ano passado com alguns programas, por exemplo, o Programa Cooperação Mundial, que é talvez o mais importante dentro do edital, que ele permite que cada unidade defina a sua própria estratégia. Perfeito. Às vezes a unidade quer mandar o coordenador de graduação, de pós-graduação, para o exterior, quer, a faculdade de medicina quer fazer uma parceria forte com o Houston, então vai e vai e usa esse mecanismo para mandar um professor, mandar um coordenador. Porque ele tem um recurso para pagar passagem, estadia. Isso, isso. Então, nós queremos estimular a descentralização. Então, a Cooperação Mundial é feito para isso. Um programa, por exemplo, que foi muito conversado, o professor Tadeu, inclusive, sugeriu, é o FIPEX Internacional. Tá. Que ele, o objetivo dele é trazer um aluno de uma universidade de fora, uma universidade do exterior, para estagiar na Unicamp, com o professor da Unicamp. Com o professor da Unicamp. Ficar no laboratório, pode ser um aluno de graduação, pós-graduação, ele vai ficar aqui, tipicamente, dois, três meses. E a demanda nesse programa, embora potencial, a demanda potencial disso é muito alta. Porque tem muitos, muitos alunos no exterior que querem vir só para pesquisa. E gostaria muito, porque o Brasil é um país conhecido, um país interessante. E tem áreas de interesse para eles que só nós temos. É, isso. Então, uma demanda potencial bastante grande. Agora mesmo, eu estava vendo para uma área específica, e fiz uma divulgação, Croácia, África do Sul, Rússia, e a demanda é muito interessante. Olha só. É, a demanda é muito interessante. O interesse é bastante grande em vir para cá. Tem, evidentemente, o problema da questão da língua, mas quando o aluno vem para trabalhar com o professor... Normalmente o professor fala inglês. Em geral, fala inglês. Então, o Rússia fala inglês. E a mesma situação dos meninos que vão daqui para a China e para o Japão, que as aulas são em inglês. Isso. Então, quer dizer, isso não é um obstáculo. Tem um programa que nós começamos no ano passado também, que é muito interessante, e tem uma popularidade bastante grande, que é o da mobilidade dos funcionários. Perfeito. Isso eu vi. Não é? Dos funcionários. Por que fazer mobilidade e fazer internacionalização dos funcionários? Porque, tradicionalmente, se faz no corpo docente e nos alunos. É verdade? Perfeito. Mas você tem 7 mil funcionários dentro da Unicamp hoje, e existe muita... Por que excluir os funcionários dessas oportunidades? Sem dúvida. Você precisa, por exemplo, a TV da Unicamp, precisa conhecer outras televisões de universidades do mundo, bibliotecas, hospitais, pessoal administrativo, e você manda um funcionário daqui para lá, você acaba influenciando 10. Com certeza. Não é? Porque volta muito satisfeito, em geral muito satisfeito. E, em geral, a gente pede que o plano seja elaborado em inglês. Tá claro. Para que a pessoa já tenha... Vá se preocupando com isso e tem um trabalho de sintonia com a FPU, que nós fazemos para preparar o funcionário também para que ele deseje. Porque se você fizer esses editais todo ano, você já vai sinalizando que isso é uma coisa que o funcionário pode preparar, não é verdade? Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta. Eu vi entre os editais uma coisa que eu achei muito interessante. É uma modalidade de professores e estudantes saírem juntos para ir para o exterior. É isso. Cooperação Mundial prevê isso. Prevê isso. Prevê isso. E como é que funciona isso aqui? Qual que é a ideia desse tipo? Ele não é exclusivo para isso, mas se o professor quiser levar um aluno dele para o exterior, acompanhar o aluno, né? Seria uma modalidade onde teria um envolvimento do docente, às vezes com um grupo de pesquisa no exterior, né? E quer estabelecer e quer acompanhar. Então existe essa possibilidade. E é interessante, é interessante. Mas o espírito do Cooperação Mundial são parcerias estratégicas. Tá perfeito. Outro programa que nós valorizamos muito é a questão do Humana Sem Fronteiras. Vou falar um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que mesmo porque o Sem Fronteiras do Governo Federal não privilegia as humanas. Exatamente. O Sem Fronteiras não privilegia as humanas. Quando nós começamos a falar nesse assunto, até por uma pergunta da professora Eleonora do IEL, ela falou, olha, mas falamos de internacionalização, mas a área de humanas não tem oportunidades. Como é que nós resolvemos isso? Até em função daquela pergunta nós resolvemos fazer o Humana Sem Fronteiras. Para criar oportunidades para a área de humanas e realmente eu acho que é um absurdo o Centro Sem Fronteiras não incorporar na área de humanas, eu acho que é um absurdo. Não tem explicação plausível ainda. E acho que é uma boa oportunidade para a Unicamp criar essas oportunidades. E no ano passado nós tivemos uma demanda bastante grande dos estudantes. Foram, se não me recordam, mais de 20 alunos para o exterior. Pelo Humana Sem Fronteiras. Pelo Humana Sem Fronteiras. Exclui a área de humanas. Mas todas as outras ações que nós fazemos na Unicamp não excluem a área de humanas. Perfeito. Então, quer dizer, nós temos agora três outros assuntos que nós estamos fomentando. O Cooperação China. O Cooperação China. Por causa de... Quando, há uns anos atrás... É a segunda economia do mundo. Pois é. Os economistas preveem que em breve ela será a primeira economia do mundo. Exatamente. E não falta muito tempo. Há uns anos atrás, há uns cinco, seis anos atrás, o professor Márcio Percival trouxe esse assunto para dentro da reitoria. Trouxe a possibilidade de criação do Confúcio. O Confúcio é uma espécie... Eles estiveram numa comitiva da economia, quando ele era diretor da economia, eles estiveram na China. Eu fiz um programa com eles sobre o tema. Eles voltaram empolgadíssimos com a coisa de ver aquele desenvolvimento incrível da China. Eu nunca tinha ouvido falar... Exato, porque ninguém falava. Eles foram... Isso foram muitos, acho que há uns sete anos. Eu pensei até, meu Deus do céu, o Confúcio, o que será que esse pessoal... Mas hoje tem perto de 500 Confúcios no mundo. Tem mais de 100 nos Estados Unidos e 10 no Brasil. Tem 10 no Brasil. É, 10 no Brasil. E nós somos... Aqui no Estado de São Paulo tem o da Unesp e o nosso. Nós somos... Então é uma coisa bastante importante, porque possibilita o ensino do mandarim. E nós já abrimos uma turma, já está aí uma professora de mandarim. Inclusive o Instituto ensina outras coisas, a cultura, a gastronomia, a música. Porque assim, o Instituto do Confúcio é uma espécie, vamos fazer uma espécie de bridge council. Isso, e uma espécie do Goethe Instituto. É, uma espécie de Goethe, uma espécie de aliança francesa. A aliança francesa é um bom exemplo também. Não é verdade? Exatamente. É a maneira que os chineses encontraram de fazer a aliança. E ela pressupõe uma universidade madrinha na China. Ah, entendi. Certo? E a nossa universidade madrinha na China, qual é? É a Jantong. Beijing, Jantong University. É a antiga Beijing, é Pequim, né? Jantong, em chinês, eu não sabia disso. Jantong, em chinês, quer dizer transporte. Então a universidade Jantong, Beijing, Jantong University, BJU, na China, ela é uma universidade especializada em transporte de trem, transporte de carga, passageiro. Depois que nós íamos, que eles fizeram a Olimpíada, 1.200 quilômetros em seis meses. Eles têm a maior rede de, a malha de ferroviária rápida no mundo. Exatamente. Inclusive, eles têm interesse. Consumiu de uma década, né? Uma coisa... Eles têm interesse de participar do projeto brasileiro, etc. E nós, quando nós soubemos disso, nós colocamos imediatamente a Engenharia Mecânica, o professor Serpa, que foi, que levou, tem um projeto do Banco Santander, chamado Top China, que é feito anualmente. Que esse ano, inclusive, vai para o professor Magna, vai para a China, que é o nosso pró-reitor de graduação. Então, o ano passado, foi o professor Serpa, que é o vice-diretor da Procuradoria de Engenharia Mecânica, para abrir as portas com a Jantão. E a Universidade Jantão University, esteve aqui, agora, para a inauguração do Instituto Confúcio. Então, nós estamos agora preparando uma ida do nosso reitor para a China. Para a China, porque nós queremos fazer seminários conjuntos. Tem uma componente cultural, mas tem uma componente... Mas isso tem nenhum componente para o Brasil, essa coisa do transporte... Estratégica. Estratégica. É extremamente estratégico. Note o detalhe de que uma boa parte das nossas exportações é com a China. A China é o nosso principal parceiro comercial. E exportamos soja... A questão do aço todo, né? Exportamos soja e exportamos ferro. Ferro. Nós exportamos ferro. Que são produtos que precisam ser transportados. Não nos esquecendo que aquela famosa estrada de ferro que viria do Mato Grosso a Santos até hoje não aconteceu. A logística, portanto... A logística é o... Interessa a China. Exatamente. E a logística impede o crescimento do país também. É verdade. Então, são projetos que a Unicamp pode tomar a liderança, né? E ser um centro... O Campinas tem uma história de logística. O aeroporto vira copos... Não. Tudo isso. E a estrada de ferro, que hoje em dia ninguém fala mais. Era o ponto de entrocamento de todas as redes ferroviárias que vinham a Campinas. Lembra que o curso de engenharia mecânica já teve o curso de engenharia ferroviária. Sem dúvida. Não é verdade? Resgatando um pouquinho do passado. Mas é que o Estado abandonou, né? Nós podemos ter ainda, então, seminários e resgatar um pouco isso e vir a ter aí um grupo de trabalho voltado a transporte. Então, envolve a mecânica, envolve a elétrica, com interesse na China. O Instituto de Economia, nós escolhemos o professor Walter Bellic para ser o diretor do Confúcio na Unicamp. Ah, o Bellic. O Bellic. Por que o professor Bellic? Porque o professor Bellic trabalha na área de segurança alimentar, em agricultura, e que é o carro-chefe dos nossos interesses com a China. Temos outros interesses, mas também... Então, é emblemática a colocação, a indicação do professor Walter Bellic como diretor do Instituto Confúcio. Então, aos poucos, nós vamos colocando pessoas-chave em assuntos importantes para nós. Então, a cooperação China é um programa bastante importante. O outro tema... Eu só queria lembrar uma coisa. Você falou no início aqui da questão do aluno que vem, vem trabalhar com o professor que fala inglês. Isso. E eu vi que entre o de vocês, não te curto, tanto você tem o Intensive Course. O Intensive Course. O Intensive Course. Isso. O Intensive Course... Que é aí que está, que é aquela coisa do inglês, né? Porque, vamos falar, o inglês ainda pega boa parte dos nossos alunos. Isso. Então, qual que é a ideia desse Intensive Course? Se o Malmé não vai à montanha, é a montanha. Não é a Malmé. Então, qual que é o objetivo deste edital? O Intensive Course é um programa desenhado para trazer um professor de fora. Não precisa ser de um país de língua inglesa. Mas o importante para nós é que o curso seja oferecido na Unicamp... O conteúdo. Ele vai dar o conteúdo em inglês. Em inglês. Pode ser um professor da China, pode ser um professor da Coreia, pode ser um professor da França. Ele vai dar o conteúdo da matéria dele em inglês. Por exemplo, há cursos na Unicamp que têm dificuldade de liberar o aluno para ir para o exterior. Medicina, por exemplo, é um caso clássico. Então, nós falamos, escuta, mas por que nós não trazemos... Porque tem assuntos transversais. Você pode ter assuntos, por exemplo, como metodologia de pesquisa. Nós estávamos comentando um pouco antes do programa o assunto da demografia, não é verdade? Do interesse da demografia todo para o mundo. Então, são assuntos transversais. O assunto do desenvolvimento, o assunto do meio ambiente, são assuntos transversais. Mas nós podemos ter assuntos temáticos. Você pode trazer um professor de uma universidade americana para falar sobre diabetes na Faculdade de Medicina. Ele vai dar um curso. A incidência nos Estados Unidos é assim, a incidência no Brasil. Podemos trazer uma pessoa para falar sobre estatística. Então, quer dizer, é uma possibilidade de trazer professores por um período curto, até um mês. É onde essa pessoa vai oferecer um curso com conteúdo em inglês. Eu acho fantástico a possibilidade das unidades poderem fazer isso. É uma coisa que pode ser oferecida. Nós não chamamos de summer course, você não fica parecendo que só é no verão. Só é no verão. Então, por isso que nós chamamos de intensive course. Com certeza. Senão o pessoal só quer vir. No verão eles vão para a praia. Não, não, não. Pode ser no inverno, pode ser em qualquer época do ano, não tem problema. E eu acho muito interessante trazer essas pessoas para cá, não é? Não, isso seria muito importante. E aí os alunos vão ter um conteúdo todo em gasto. Cortes, eu vou ter que fazer um breve intervalo. Nós voltamos já já com as nossas palavras para os lados. Nós vamos fazendo a internacionalização da Unicamp. E no próximo bloco nós vamos falar para um tema que é muito caro a você, que é das agropólias. Isso. Tanto na França como em Campinas, que a ideia trazia para Campinas, que é da tua área, que é a questão de Montpellier, na França, a questão de Montpellier e Campinas. Vamos falar disso. Nós voltamos já já com as nossas palavras cruzadas. Não. Bem, voltamos com o nosso último bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema internacionalização da Unicamp. E eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da Rádio e Televisão da Unicamp o professor Luiz Cortes, que é professor titular da Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp e é o nosso vice-reitor executivo de Relações Internacionais. Bom, no bloco anterior eu deixei para esse para falar, nós temos ainda dois editais, né? Isso. Mas dois editais para falar que eles são importantes. Eu queria falar de um que eu sei que ele é muito caro, porque vem da sua especialização na questão da engenharia agrícola, que são essas agropólias de Campinas, né? Isso. Que ele é ligado com essas agropólias com Montpellier. Com Montpellier. Eu queria que você falasse o que vem a ser essas agropólias e por que elas são importantes. Então, começo dos primeiros anos 2000, nós recebemos na reitoria uma visita do prefeito de Montpellier, que era um socialista chamado Georges Frèche. É um homem muito interessante. O modelo francês permite que o prefeito seja reeleito, né? Sim. Então, ele acabou ficando três mandatos. O mandato de um prefeito... O modelo francês, ele pode ser prefeito, pode ser deputado regional, pode ser deputado federal ao mesmo tempo. Cada mandato, sete anos, ele acabou ficando três. Então, ele tinha um homem grande e tal, uma pessoa empolgada com a vida e tal, e ele veio aí na reitoria, e eu tive satisfação de recebê-lo, né? E ele falou muito bem do projeto de Montpellier, né? E aí, na época, era secretário de Ciência e Tecnologia, o nosso amigo João Carlos Meirelles. Meirelles, que... João Carlos Meirelles, que... Que também é... E apesar de ele ser engenheiro civil, ele tem um pé na agricultura, né? Ele é o pé na agricultura. Ele foi depois secretário de agricultura, né? Ele foi secretário de agricultura também. Foi. E o doutor Meirelles fez uma missão da Secretaria de Ciência e Tecnologia para vários lugares. Ele foi... Nós fomos para Mendoza e depois fomos para a França e para a Alemanha. E ele levou, inclusive na época, eu acho que na época o reitor era o professor Brito, e nós fomos, inclusive, para Montpellier para ver o projeto Agropolis. E chegando no Agropolis, lá em Montpellier, você vê uma coisa fantástica. A cidade de Montpellier está totalmente desenhada para o assunto do Agropolis, que são mais... Na época eram 20 instituições, universidades, centros de pesquisa, ligadas ao assunto da agricultura. E onde a cidade de Montpellier, a prefeitura de Montpellier tinha um papel articulador importante e fazia essa ponte com as universidades, centros de pesquisa, para desenvolver inovação agrícola para países quentes. África, Brasil, América Latina, etc. Esse era o modelo francês. Esse é o modelo francês onde a questão da inovação tinha um papel também fundamental. Então, quando nós vimos aquilo, nós pensamos, mas espera um pouquinho, isso aí, para Campinas, é uma coisa fantástica, porque nós temos os institutos de pesquisa em Campinas, o agronômico, o Itaú, a Unicamp, as outras universidades, o passado... Pois é, as Embrapas, né? As duas Embrapas. Tem três Embrapas. São três Embrapas. Jaguariúna, o ambiente, a informática aqui dentro do campo... Aqui dentro do campo. E o monitoramento por satélite na cidade. São três Embrapas. São três Embrapas. Então, quer dizer, nós tínhamos... Depois você tem os institutos um pouco mais longe, o Ize, a Exalc. Então, você tem um ambiente, o passado de Campinas com o café, né? Com o café. Não é verdade? A própria Fundação André Tozelo. Sem dúvida. Tropical André Tozelo. Então, existe o aeroporto Viracopos, a logística de Campinas, o café, o passado, o CPQBA, nós... Nós falamos, espera um pouquinho, isso aí é um projeto para Campinas. E nós temos procurado, desde aquela época, criar um projeto... Um ambiente. Um ambiente. Que seria um projeto que envolveria a Prefeitura de Campinas, por um lado, os franceses, a Secretaria da Agricultura, com o IAC, etc., etc. Nós, aqui na Unicamp, que temos um papel de planejamento, de futuro, com isso. E também o vice-consul da França, aqui em Campinas, o nosso amigo José Luiz Guazelli. Guazelli, perfeito. Que, pelo histórico dele, com o Tecnopark, e tudo. Inclusive, ele é coordenando o Tecnopark, quer dizer, ele tem todo esse conhecimento. Ele conhece. Esse conhecimento. Esse conhecimento de grandes projetos, envolvendo o setor empresarial. Perfeito. Nós, da academia, o governo. Então, precisávamos de um alinhamento nisso. E esse alinhamento surgiu agora. Não é? Com a Prefeitura de Campinas, muito alinhada com o governo do Estado, conosco. Então, nós resolvemos começar a ter um grupo de execução do Agropolis Campinas. E nós vamos assinar um acordo, proximamente, com o governo do Estado. O que você espera com esse Agropolis? Nós esperamos que seja uma iniciativa de articulação, porque os institutos de pesquisa passaram, depois, por um período difícil. Perfeito. O IAC teve uma crise seríssima. O Itaú, de uma certa forma. Não é verdade? Infelizmente, essa é a realidade. E a Unicamp, ela é ainda a grande esperança de articulação. E nós temos excelentes contatos com o agronômico, o diretor Carbonell, o diretor do Itaú, o MAD, o diretor da APTA, porque existe um órgão maior aí chamado Agência Paulista de Tecnologia de Agronegócio, que é o nosso amigo Orlando, doutor Orlando, que é o da APTA. E o secretário da Agricultura, o Arnaldo Jardim, que tem um passado também muito importante na questão das energias renováveis e com a agricultura e tudo isso. Então, o professor Tadeu, que é da área, então nós temos um alinhamento muito bom e nós estamos muito empolgados com isso. E em função disso, nós criamos um edital para motivar a Faculdade de Engenharia Agrícola, a Faculdade de Engenharia de Alimentos, CPQBA, Instituto de Biologia, Instituto de Economia, para que proponham, façam propostas para ir já trabalhando. Isso já está andando. Já está andando. Eu tenho feito algumas palestras aqui na Unicamp para motivar as pessoas no sentido de já ir estabelecendo parcerias. O que você tem, na verdade, você faz uma cadeia de discussão de saberes em todos os institutos de pesquisa liderados pela Unicamp. Liderados pela Unicamp, com o objetivo também a Inova, o professor Milton Mori tem ajudado muito nesse processo, porque a questão da inovação é central. Com certeza. A questão da inovação é central. Então, nós precisamos transformar conhecimento em riqueza. Em riqueza. Em riqueza. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Então, é quando a pesquisa vira a primeira página do valor econômico. Isso. Se você vira negócio. Isso. Nós somos uma região, por exemplo, que nós produzimos café, mas nós não somos produtores das máquinas de café, das embalagens de café. Só lembrando que a ciência é importante, porque se não fosse o IAC, nós não teríamos esse café que nós temos hoje. Isso, que é ótimo. Isso que vem. Se não tivéssemos a Embrapa, a Embrapa realmente foi a grande inovadora do país. Mas que, infelizmente, quando a gente viaja, a gente não vê o produto brasileiro nas prateleiras do mercado. Porque nós não agregamos valor. Porque nós não agregamos valor. Nós não vemos as nossas frutas, produzidas na nossa região aqui, ocupando papel de destaque nos outros países. Cortes, eu queria só jogar uma conversa um pouco na frente. Uma das grandes preocupações do reitor é essa coisa, dentro dessa internacionalização da universidade, essa coisa latino-americana. Isso. Da Unicamp, quer dizer, exercer, inclusive, já tem uma associação latino-americana de universidade. A Unicamp exercer o papel... Uma coisa é a gente estar na internacionalização com o Harvard, que está lá e nós estamos muito embaixo. Certo. E outra coisa é a Universidade, a Unicamp, dentro do cenário latino-americano, onde nós podemos, exercemos essa liderança e somos atração dos outros países com o saber, o conhecimento que nós desenvolvemos aqui dentro. Como é que está essa organicidade, dessa moldura da Unicamp nesse quadro latino-americano? Certo. Só uma pequena correção. Eu acho que Harvard está na nossa frente em vários assuntos. Sim. Mas não em todos. Ótimo. Eu acho que, por exemplo, o nosso professor tem uma visão de mundo que é muito rica também. Eu acho que o nosso aluno mesmo, eles... Não, não, não que não seja, eu estou falando, a liderança deles, nós não competimos em liderança. Mas eles têm muita coisa que aprender com a gente também. Mas isso é outra história. Mas eu acho assim que a ideia do professor Tadeu, inclusive em função de tudo que nós fizemos, tudo que ele fez durante o primeiro mandato dele, Onde nós íamos, insistentemente, o nosso vínculo com a Associação das Universidades do Grupo Montevideo, a UGM, é um vínculo bastante antigo. Começou, inclusive na época do professor Hermano, o professor Mohamed, que começou nessa época e nós temos levado esse assunto adiante. E que representou muito das nossas alianças com o Mercosul. Os países do Mercosul, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, etc. E nossa participação foi muito grande. A UGM tem um programa chamado Programa Escala, que nós mandamos 60 alunos por ano para esses países. Então é um negócio importante, é uma coisa importante. Nós temos inclusive um papel... E eles mandam, porque essa relação da Unicamp com o E.A. é muito antiga. Quer dizer, os alunos latino-americanos vêm para a Unicamp e vêm da década de 70. Isso, você lembra o professor Tãozelo tinha vínculos com o E.A. A fluência era muito grande de latinos-americanos aqui. Com tudo isso. E depois, o professor Tadeu, hoje é presidente da UDUAL, da União das Universidades da América Latina. Perfeito. A UDUAL tem mais de 200, 250 universidades latino-americanas que pertencem à UDUAL. Que é uma instituição cuja sede é na Cidade do México, na UNAM. Na UNAM, na Universidade Nacional do México. E que com o apoio da UNAM, o professor Tadeu é o presidente atual. E o professor Tadeu tem feito um trabalho muito grande, muito relacionado com a nossa conversa no módulo anterior. Perfeito. Nós falamos no módulo anterior sobre o Bolonha, sobre o Erasmus e tudo isso. Então, como é que nós transportamos aquele conceito para a América Latina? Onde a Unicamp teria um papel de indução importante. Então, existe hoje, nesse momento, um trabalho que o professor Tadeu está fazendo com a UDUAL, com a UGM e outras instituições latino-americanas para a criação de um espaço latino-americano de educação superior, chamado Enlaces. Espaço latino-americano de educação superior, chamado Enlace. Onde existe um todo um trabalho, não só pedagógico, mas um trabalho também político, de aproximar tendências políticas diferentes. Porque, diferentemente do que aconteceu na Europa, a Europa partiu de uma União Europeia. Sem dúvida. Não é verdade? Nós não partimos de uma União Latina-americana. Nós não temos, porque, na verdade, nós temos o Mercosul, tem a Alca do outro lado. Quer dizer, nós temos vários outros componentes dentro desse quadro, dentro dessa não mesma geografia. Isso. O que não tem esse norte-americano com a Alca, né? Isso. Que pega o México, Canadá e Chile. E, nossa, nossa geografia é tal ponto, assim, interessante que o próprio Caribe se sente um pouco desagregado da América Latina. Tanto que, muitas vezes, você vê América Latina e Caribe, né? Exatamente. Não é verdade? Parece que eles não pertencem a essa mesma América Latina e do Sul, sem dúvida. E nós achamos que sim, mas eles acham que não. Então, cabe a nós também fazer esse trabalho. Então, eu acho que o professor Itadeu tem feito um grande trabalho de... A Udual tem, a exemplo do que a UGM tem, o projeto Scala, a Udual tem o projeto PAMI. E tem o Elaces, que é uma coisa que nós estamos criando na América Latina toda, com o Caribe. Mas nós estamos criando e tem havido reuniões. Nós vamos, o ano que vem, em função dos 50 anos da Unicamp, nós vamos também fazer alguns grandes eventos nessa área, de tentar, a Unicamp, tentar articular, ser um elemento de articulação, de promoção de uma identidade latino-americana e dos interesses latino-americanos no mundo. E a receptividade, a Unicamp é muito bem vista na América Latina. Todo mundo olha para a Unicamp com admiração, porque o projeto da Unicamp, o projeto de pós-graduação, de pesquisa da Unicamp, é muito admirado em toda a América Latina, na verdade. Nós somos referência em muitas áreas e o grau de influência da Unicamp é muito grande. Sem dúvida. Vai, transcende o Brasil e... Então, eu acho que o projeto é um projeto muito interessante e nós devemos consolidar isso. Vamos ver de que forma que nós vamos, pouco a pouco, tentando... Cortez, infelizmente, o nosso programa vai acabar. Já está acabando. Um minuto para você resumir. O que você espera com essa sua vice-reitoria na questão da internacionalização? O que nós mais esperamos, Marcos, é que o assunto não seja de propriedade da vice-reitoria. Não seja de propriedade da reitoria. Por isso nós fizemos o Cooperação Mundial. Por isso nós fizemos os editais. que é para que cada professor, funcionário, estudante, dentro da sua comunidade, discuta o seu projeto de internacionalização. Que não seja um projeto top-down. Não seja um assunto que seja decidido nas bases, que cada instituição, cada unidade da Unicamp veja como é que ela se insere. E depois nós estamos extremamente abertos para receber esse projeto e apoiar esse projeto. Uma área muito importante, que nós falamos pouco até dentro do programa, é a área de línguas da Unicamp, que é central dentro, não só do ensino de línguas estrangeiras da Unicamp, mas sobretudo do português. E isso para estrangeiros. Nós vamos dar total apoio, estamos dando total apoio ao IEL e ao CEL para que existam ações nessa direção. O língua é uma condição sine qua non na questão da interação. Na questão da interação. É verdade. Cortes, queria agradecer imensamente a sua presença. Eu recebi aqui o professor Luiz Cortes, que é o nosso vice-reitor executivo de Relações Internacionais. Falou, eu acho que eu só queria resumir uma coisa aqui. Nós, como civilização, que pagamos aluguel para o planeta Terra, todos nós aqui, temos uma coisa que é o seguinte, a ciência sempre foi universal ao mundo, só tem essa civilização, graças a esse saber que passa de geração para geração. Então, e hoje, nós estamos, todos os mundos vivemos no mesmo mundo. Tanto é que uma crise econômica de 2008 afeta o mundo, um terremoto gigantesco afeta o mundo, como acabamos de ver, quer dizer, uma ação aqui, uma borboleta, como se dizia, que os físicos nunca chegaram a essa conclusão, bater de uma borboleta lá no passivo causa um tsunami na Califórnia. Mas é mais ou menos assim como nós vivemos. E a ciência é que faz essa ligação. A primeira ligação, eu acho que essa a ciência sempre faz, porque a ciência não tem fronteira de uma certa forma. O saber científico não tem fronteira. Eu acho que esse é o peso que os cientistas dão, em sempre divulgar o seu saber em primeiro lugar. Eu acho que isso é importante, é importante o papel da universidade nesta integração, nessa coisa internacional, em busca do bem de todos nós. Ainda mais com essa questão do clima e dos tantos que afetam a civilização como um todo. Obrigado, professor Luiz Cortes, e até o próximo Palavras Cruzada. Ainda mais com essa questão do clima e dos tantos que afetam.